Música Bem vindos a mais um chapéu do pré-especial No programa de hoje vou falar sobre mais um encadernado da Salvat Esse foi lançado recentemente, é sobre a mulher aranha Jessica Drill Vai pegar dois arcos principais, na verdade o inicio dela que é na Marvel Spotlight 32 Em 1977, quando ela foi criada pelo Ark Goldwyn e com o Sal Buscema E depois é um arco, seria o primeiro arco da Spider-Woman volume 4 Que é de 2007, logo depois das guerras, da guerra civil Não, logo depois da invasão Skrull E são as edições 1 a 7, que é dos roteiros do Brian Michael Bendis E com a arte do Alex Maliv É bem legal os desenhos E mesmo tem esses arcos, essas splash pages que pegam as duas páginas Uma arte bem bonita Os desenhos do Alex Maliv são demais É uma pena que a história não tenha continuado O Benz, ele deixa muito espaço para ter uma mensal, uma continuidade na mensal bem maior Mas enfim, a gente começa com a história da Marvel Spotlight Aqui em 77 É bem divertido porque o Goodwin e o Sal Buscema Eles criam essa personagem, a Mulher-Aranha Meio que foi um pedido da própria Marvel Para evitar que outras editoras como a DC Utilizassem o nome Mulher-Aranha Já que eles tinham o Homem-Aranha É aquelas brigas de editoriais Onde uma editora pega o nome do personagem de sucesso da outra E muda o gênero E para evitar isso eles criaram essa personagem O diferencial é que o Goodwin e o Buscema Eles queriam criar Beleza, vamos criar uma Mulher-Aranha Poderes de Aranha e tal Mas vamos desvencilhar do Peter Essa personagem não tem nada a ver com o Peter Parker Além do sobrenome Aranha Então a gente, os dois criaram uma história bem legal De espionagem Envolve a S.H.I.E.L.D., a Hidra Basicamente a Mulher-Aranha aqui É uma história de origem Ela está tentando descobrir as próprias origens É uma personagem meio Wolverine Que não sabe o passado E trabalha para a Hidra E acaba indo salvar o namorado dela Que foi estar preso pela S.H.I.E.L.D. E descobre outras coisas do passado É um passado também que vai ser reticoneado Logo na mensal que vai seguir Que vai surgir alguns anos Alguns anos depois Mas ainda assim são histórias É uma história bem interessante Eu acho que o mais legal Dessa junção do Goldwyn e do Buscema Dessa criação do Goldwyn e do Buscema É eles juntarem Mesclarem a origem da Mulher-Aranha Nos anos 60 e 70 A gente tem referências E até 50 Meio que a mulher A Jessica Drill E ainda não tinha esse nome Jessica Drill Nessa Marvel Spotlight Ela reúne histórias Do que Ela é representativa Da Marvel Do universo Marvel Nas suas origens Aqui a gente tem elementos do terror Que a Marvel trabalhava No início dos anos 60 E até os anos 50 A gente tem aquelas explicações Pseudo-científicas Aqueles heróis criados Através de Experiências genéticas Que são clássicos Nos primeiros super-heróis Dos anos 60 Da Marvel Que vai dar o tom Aos personagens da Marvel E a gente tem Uma história de espionagem Com uma história de origem Que é clássico Para os anos 70 Um 007 Que estava fazendo sucesso O próprio Nick Fury Que estava fazendo sucesso Nos anos 70 Então A Mulher-Aranha Jessica Drill Meio que reúne Meio que converge Na verdade As origens Da Marvel Dos anos 50 60 60 60 70 70 Numa só personagem Isso eu achei muito bacana Muito diferente Depois ela vai ter um pouco Da origem mudada Aqui Ela está ligada Ao auto-evolucionário Como se ela tivesse sido Uma Ela não fosse humana Ela na verdade Fosse uma aranha Evoluída geneticamente Transformada Numa mulher Depois isso vai mudar Um pouquinho Mas o O auto-evolucionário Vai continuar Ela chegou a ter uma mensal Que durou até 60 e tantos números No início dos anos 80 Mais pra frente A história foi cancelada Por pouca venda Isso aqui é contado Inclusive Aqui no final da edição Da Da Salvat Sempre Textos bem Bem legais E depois que ela foi Cancelada por baixa venda A Marvel estava Meio de boa Ninguém está lendo mesmo Vamos cancelar Mas receberam cartas De fãs Querendo saber O que aconteceu Com a personagem E bravos Pelo destino trágico Que ela teve Que eu na verdade Nem sei qual foi o destino E aí trouxeram ela de volta Nas revistas Dos Vingadores E aí Com altos e baixos Ela se manteve No universo Marvel Até que No final dos anos 2000 Numa das sagas dos anos 2000 Que é a Invasão Secreta A gente descobre Que em algum momento Do universo Marvel Da cronologia da Marvel A Jessica Drew Foi sequestrada E foi substituída Por uma Rainha Skrull Que é a grande vilã Da Invasão Secreta Isso aí é resolvido No final da Invasão Secreta A gente tem aquele início Do reinado sombrio Com Norman Osborn Como grande herói da pátria E os heróis se dividindo Entre os que foram Registrados Os que não foram registrados E a Mulher-Aranha Tenta Retomar a vida dela E se reencontrar Porque além do tempo Que ela ficou Deslocada Do mundo Presa Em animação suspensa Ela perdeu Ligações Com Os amigos Que ela tinha E ela tem Medo também Que os amigos Já não confiam mais nela Porque ela virou Uma grande vilã Mesmo Não sendo Ela mesma E aí A Jessica Drew Tá tentando Se reorganizar Se Se reencontrar Nessas Nessas sete edições Da Spider Woman Volume 7 Do Bents Com uma livre É uma É um arco bem legal Que vai envolver Um pouco Da S.H.I.E.L.D. Ela é cooptada Pela Abigail Branch Que é agente da espada Uma agência Tipo a S.H.I.E.L.D. Que protege o mundo De ameaças Interplanetárias Que ainda não existia Não era muito aberto Ninguém Não eram muitas pessoas Que conheciam Além dos X-Men Talvez E a Madame Hydra Também Tenta chamar ela Para o grupo Para Entrar na Fazer parte Da Hydra Novamente Aí a gente tem Uma aventura Em Madripoor Com a Jéssica Enfrentando Tentando encontrar Um Skrull Um desses soldados Skrulls Da invasão Skrull Que está escondido Em Madripoor E no meio disso Enfrentando A Hydra É uma história legal E eu acho que O Bents Ele finalmente Conseguiu pegar A personagem que ele queria Antes de fazer A história De Alias Com a Jéssica Jones Ele queria trabalhar Com a Jéssica Não pode Não pode fazer Mas acabou Criando uma nova Personagem Que inclusive Agora tem Inclusive Série de TV Alguns anos Depois do Alias Ele finalmente Pega a Jéssica 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 Não a Jones E faz uma história Mais super heroica Mas ainda Nessa mesma pegada Meio Depressiva Um clima bem tenso Um clima de Desconfiança Tem De Busca Por se encaixar Num mundo Que ela sabe Que não pertence mais E são O desenho do Maliv Também dá esse tom Depressivo Para a história Então são Histórias Eu acho que é uma história Bem legal No final Ela encerra Esse primeiro arco Bem Tem participação Dos Vingadores Participação Dos Thunderbolts Mas E uma chamada Para Dar Abigail Da espada Para que ela continuasse Como agente da espada Para Outras edições Para outros arcos Mas que Infelizmente A história Foi cancelada A revista Foi cancelada No entanto É uma história Completa E é uma das melhores Relações Custo-benefício Da Salvat Mais recentes Porque tem oito histórias Um arco Bem completo Uma história De origem Textos Introdutórios E de contexto Bem interessantes Que eu acho que É uma edição Que vale a pena A Mulher-Aranha Depois Nos anos 2000 Depois dessa série Ela volta Ela aparece Bastante Nos Vingadores Nos Novos Vingadores E mais recentemente Ela teve Duas séries Mensais Uma Antes das Guerras Secretas E uma Depois das Guerras Secretas Que está saindo O último arco Está saindo Ainda na Aranha Verso Ela está É uma fase Onde ela se mistura Com os personagens Do universo Do Homem-Aranha E é uma fase Bem bacana Também Se vocês forem Atrás É uma das melhores Fases da Mulher-Aranha É essa Com ela grávida E tendo que Enfrentar problemas De super-herói E ao mesmo tempo Resolver problemas Com o filho O filho Que estava nascendo Ela grávida No início E depois O filho recém-nascido Nas primeiras histórias Pós-Guerras Secretas Então É uma personagem Eu nunca fui muito fã Dos Vingadores Então eu não acompanhava A Mulher-Aranha Eu conhecia Na verdade A A outra Aquela Mulher-Aranha Loira Que surgiu Nas Guerras Secretas É Eu esqueci o nome Dela Não sei o que Carpenter Que depois Transformou Na Madame Teia A atual Madame Teia Então a Jessica Drill Era uma personagem Que eu conhecia Só por vista Praticamente E fui Me afeiçoar a ela Com as histórias Mais recentes No Aranha Verso Que são histórias Muito boas E agora em retrospecto Eu li essa Do Bentes Com ela Como Uma espiã Basicamente Uma espiã Uma detetive Em Madripoor E também Uma história Que eu achei Bem legal Então Bem Se vocês gostam Da personagem Querem conhecer Um pouco mais Eu acho que vale a pena E é fácil de encontrar Se não me engano Isso aqui Originalmente Foi lançado Nas revistas Mensais Aqui na Pela Panini Na segunda metade Dos anos 2000 Mas Como são só Sete edições Estão todas elas Reunidas Num só volume Quem se interessar Vale a pena Ir atrás Dessa edição Então Eu vou ficando por aqui Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem aqui O que vocês acham Da Mulher Aranha Dessa personagem Dessas Várias fases E várias transformações Que ela foi passando Inclusive A fase atual Para quem quiser Saber um pouco mais Sobre ela Lá no AracnoFan A gente tem Os podcasts Falando Sobre essa fase Mais recente Mas tem vários textos Dando o contexto De todas as fases Fazendo um resumo E uma análise De todas as fases Da personagem Desde a sua criação Aqui na Marvel Spotlight Passando por todos Os momentos Da Jessica Drill No universo Marvel Então Acompanhe também O AracnoFan Que vale a pena Vou ficando por aqui Curtam Assinem Já falei tudo isso Comentem A gente conversa Nos comentários E bons quadrinhos Som bem Vim Está Pusha Obrigado.